Senhor Presidente, eu queria saudar os estudantes do oitavo e décimo períodos de direito da Faculdade La Salle, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Bem-vindos aqui, que seja bastante proveitoso essa incursão de vocês aqui na Câmara e no Senado Federal, que é tão importante para a nossa democracia. Sejam bem-vindos.